Irmãs e irmãos, bom dia! Sejam bem-vindos à Catedral. Amados, Deus ama o mundo e quer que a vida humana seja livre e iluminada com a luz divina. Para isso, enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar o mundo e toda a humanidade. Diante deste grande projeto amoroso de Deus, qual tem sido a resposta humana na história e na vida pessoal? Apresentemos ao Senhor as intenções depositadas no vaso e por aquelas que recordamos em nossos corações. Assim, confiantes, iniciemos a Santa Missa cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Amor, eis o dia da salvação, eis o dia da salvação. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus e vós espero, ó Senhor. Eis o dia da salvação, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Cristo, nosso irmão, o poder do Espírito Santo de Deus, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos uniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus, que nos reúne neste dia, no amor de Cristo. Bendito seja Deus, que hoje nos dá a sua palavra, como presente, como sinal da sua presença no meio de nós. Bendito seja Deus, que nos alimenta com o seu corpo e sangue na Eucaristia. E pelo amor que tem a cada um de nós, também nos convida e nos chama à conversão. O silêncio do coração, reconheçamos os nossos pecados. cantando, supliquemos o perdão de Deus. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos. Senhor, piedade, piedade, piedade. Senhor, piedade, piedade, piedade. Ó Cristo, que viesse chamar os pecadores humilhados. Cristo, piedade, piedade, piedade. Cristo, piedade, piedade, piedade. Senhor, que viesse chamar os pecadores humilhados. Piedade, 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 piedade. Música Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos Ó Deus, que por vosso Filho Realizais de modo admirável A reconciliação do gênero humano Concedei ao povo cristão Correr ao encontro das festas que se aproximam Cheios de fervor e exultando de fé Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém É uma luz Tua palavra É uma luz Em mim, Senhor Brilha essa luz Tua palavra Brilha essa luz Em mim, Senhor Do livro das crônicas Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra, por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia, todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Nabucodonosor, assim se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem setenta anos. No primeiro ano do reino de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Sírio, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós, todos, pertence a esse povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele, e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. 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 Nossos lados existiam Alegria na tristeza Cantai hoje para nós Algum canto de inicia Que se prenda a minha língua Ao céu da boca Se de ti Jerusalém Eu me esquecer Como havíamos de cantar Os cantares do Senhor Numa terra estrangeira Se de ti Jerusalém Algum dia eu me esquecer Que ressegue a minha mão Que se prenda a minha língua Se de ti Jerusalém Se de ti Jerusalém Eu me esquecer Que se colhe a minha língua Que se prenda o céu da boca Se de ti não me lembra Se de ti Jerusalém Se de ti Jerusalém Que se prenda a minha língua O céu da boca Se de ti Jerusalém Eu me esquecer E se prenda a minha língua E se prenda a minha língua O céu da boca O céu da boca Se de ti Jerusalém Eu me esquecer Eu me esquecer Irmãos Deus é rico em misericórdia Por causa Do grande amor Com que nos amou Quando estávamos mortos Por causa das nossas faltas Ele nos deu a vida Com Cristo É por graça Que vós sois salvos Deus nos ressuscitou Com Cristo E nos fez sentar nos céus Em virtude De nossa união Com Jesus Cristo Assim Pela bondade Que nos demonstrou Em Jesus Cristo Deus Quis mostrar Através dos séculos futuros A incomparável riqueza De sua graça Com efeito É pela graça Que sois salvos Mediante a fé E isso Não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se orgulhe Pois é Ele Que nos fez Nós Fomos criados em Jesus Cristo Para as obras boas Que Deus preparou De antemão Para que nós As praticássemos Palavra do Senhor Graças a Deus Louvor e glória a Ti Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus Louvor e glória a Ti Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São João Glória a Vossa Senhor Naquele tempo Disse Jesus a Nicodemos Do mesmo modo Como Moisés Levantou a serpente No deserto Assim é necessário Que o Filho do Homem Seja levantado Para que todos Os que nele crerem Tenham a vida eterna Pois Deus Amou tanto o mundo Que deu Seu Filho Unigênito Para que não morra Todo que nele crer Mas tenha A vida eterna De fato Deus não enviou Seu Filho ao mundo Para condenar o mundo Mas para que o mundo Seja salvo por ele Quem nele crer Não é condenado Mas Quem não crer Já está condenado Porque Não acreditou No nome Do Filho Unigênito Ora O julgamento é este A luz Veio ao mundo Mas os homens Preferiram as trevas A luz Porque suas ações Serão más Quem pratica o mal Odeia a luz E quem se aproxima Da luz Para que as suas ações Não sejam denunciadas Mas Quem age Conforme a verdade A aproxima-se da luz Para que se manifeste Que as suas ações São realizadas em Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvor e glória a ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Esse quarto domingo Do tempo Da quaresma É um domingo Onde a igreja Nos convida A olhar com alegria Para o tempo presente Na espera Da festa da Páscoa Que está mais próximo É uma alegria Pela esperança De que a ressurreição De Cristo As promessas Realizadas em Cristo Sejam a realidade Para todos nós Mas nesse tempo Que nós vivemos Nós poderíamos Perguntar Qual é o motivo Que nós temos Para estar alegres Qual é o motivo Que nós temos Para louvar E bem dizer A Deus Pelos acontecimentos Do tempo presente Quais seriam Os motivos Quais seriam Os motivos Da nossa Alegria E aí a palavra De Deus Ela vem Em nosso auxílio A palavra de Deus Nos ajuda A entender O tempo Que nós vivemos Olhando Para os acontecimentos Da vida Da história Do povo de Deus A Bíblia Não é um livro De história Mas ela Contém os fatos Vivenciados Vividos Experimentados Pelo povo de Deus E a experiência Desse povo Diante Do amor De Deus Por isso É sempre Atual A palavra De Deus A palavra De Deus Sempre se Atualiza No presente No hoje Da igreja Primeira leitura Nos falava Da situação Em que o povo De Deus Viveu Como situação De um povo Que foi Levado como escravo Um povo Que foi Deportado Um povo Que viveu A desolação E a falta De esperança Jeremias Foi um profeta Muito forte Neste momento Da vida Do povo De Deus Porque anunciou O cumprimento Da promessa Não apenas Como uma palavra De consolo Nós podemos Às vezes Nos enganar Pensando que O consolo É esse Esperar que no futuro Será melhor Esperar que no futuro As coisas Sejam Mais tranquilas Mas não é simplesmente Uma palavra De consolo É uma palavra De verdade Da certeza Da presença De Deus Que continua Acompanhando O seu povo E exatamente Por isso O salmo De resposta O salmo Que nós cantamos Ele falava Desta alegria O povo de Deus Se lamenta Como cantar Louvores a Deus Se agora Nós vemos A desolação Como falar Do amor de Deus Se agora Nós estamos Sofrendo Como falar Do amor de Deus Nesse tempo De pandemia Que nós vivemos Nas coisas Que nós estamos Sofrendo Como falar De amor De Deus De alegria No tempo Em que tantas Pessoas Morrem Que tantas Pessoas Sofrem Nos leitos Dos hospitais Como falar Da alegria De Deus Nessa situação De falta De esperança Para muitas Pessoas Que já estão Sem emprego Para muitas Pessoas Que estão Passando Dificuldades Como falar Da alegria De Deus E o povo De Deus Encontra Sempre um motivo Para bendizer E louvar A Deus Porque o povo De Deus Tem esta Esperança O povo De Deus Tem uma esperança Que está Embasada Na certeza Do amor De Deus É por amor Que Deus Nos criou Foi por amor Que Deus Nos enviou O seu filho Segundo a leitura Nos falava Concretamente Desta Desta certeza O filho De Deus Jesus Cristo Veio Não para julgar E condenar O mundo Mas para trazer A esperança A esperança De que Deus Está conosco E esse Deus Que está conosco Que não nos Abandona É o Deus Que deu A sua vida Por nós No mistério Da cruz A morte A falta De esperança A tristeza Elas foram Vencidas Por esta Única Certeza Da presença De Jesus Cristo No nosso Meio Deus enviou O seu filho Não para julgar E condenar O mundo As vezes Nós olhamos Para Deus E pensamos Nesta condenação Como se Deus Estivesse ali Esperando o momento Para nos condenar E mesmo Entre nós Há quem diga Que o tempo Que nós estamos Vivendo É um tempo De condenação Da parte de Deus Que Deus Seria esse Que fala de amor Mas nos pune Ou pune A humanidade Com castigos Tão fortes Que Deus Seria esse Que olha Para criaturas Que são impotentes Como nós E descarrega em nós A força Do seu poder Nós não teríamos Nenhuma chance Nenhuma oportunidade Nós não poderíamos Amar um Deus Que nos tratasse Assim Mas é exatamente O contrário O amor de Deus Vai além Da nossa compreensão E se Um momento De sofrimento É real É verdadeiro Neste sofrimento Nós encontramos Um Deus Que nos acompanha Deus enviou O seu filho Não para julgar Mas para anunciar Uma palavra De amor De misericórdia Que convida A conversão Que convida A mudança De vida A luz Brilhou Mas será que nós Estamos com os olhos Abertos Para enxergar Esta presença De Deus E esse convite Que Deus nos faz A conversão Será que nós Estamos dispostos A sair Das nossas Condições Ou da nossa Da nossa Realidade Sair do pecado Para ir De encontro A vontade De Deus Será que nós Estamos dispostos A escutar Uma palavra Que nos chama A viver A fraternidade Que nos chama A viver A misericórdia Que nos chama A consolar Uns aos outros Será que nós Estamos dispostos A sair Das nossas Seguranças Das nossas Garantias Para ir Ao encontro Deste Senhor Que nos ama Porque Jesus O Filho de Deus Tendo tudo isso Sendo o Filho de Deus Despojou-se Dessa glória Para vir Encontro Da nossa Realidade Padeceu Os sofrimentos As angústias Que nós Padecemos E na cruz Ele morreu Aquilo não é Apenas uma Representação Aquilo não é Um fato isolado Mas é A morte De Deus Que nós Vemos na cruz Um Deus Que é capaz De nos amar A tal ponto De se deixar Colocar Na cruz Que não teve Medo de nos Acompanhar Nas nossas Angústias É por isso Que o povo De Deus Encontra Motivos Para louvar E bendizer A Deus Porque é um povo Que não está Sozinho É um povo Que não está Abandonado É um povo Que não está Largado Nas próprias Circunstâncias Do tempo É um povo Que não está Abandonado Nesta realidade Que vive Mas é um povo Que é acompanhado Por um Deus Que se faz presente Que entra Na história Desse povo Por isso Nós temos Motivos Para cantar Nós estamos Sofrendo sim O mundo De uma forma Geral Está sofrendo O mundo De uma forma Geral Está doente Padece Sofre Mas nós Não estamos Abandonados Esta é a Nossa fé E esta certeza Que nos Impulsiona A continuar A fazer Aquilo Que é preciso Ser feito Que nos Impulsiona A continuar A celebrar A nossa fé Que nos Impulsiona A encontrar Motivos Nestes Acontecimentos Para perceber A ação E a presença De Deus Deus não está Distante Deus não está Morto Como diriam Alguns Deus está Vivo E está Vivo No meio De nós E a sua Palavra Não é Um consolo Apenas É uma Palavra De fortaleza É uma Palavra De ânimo Que nos Chama A continuar Caminhando Que nos Leva a dar Passos Nessa História Se estamos Sofrendo Se todos Estamos sofrendo Sejamos Os suportes Uns dos Outros Sejamos Uma Palavra De esperança Uns para os Outros Não uma Palavra De lamentação Não uma Palavra De dor E sofrimento Apenas Mas uma Palavra De sustento Uma Palavra Que eleva O ânimo Que anima As pessoas Nesta Caminhada É aí Que nós Vamos perceber Esta presença E esta Ação De Deus Sejamos Homens E mulheres De fé Que testemunham A sua Fé Neste Tempo Das suas Dificuldades Nesse Tempo Com as Suas Com as Suas Dores Com os Seus Sofrimentos É aqui Que nós Vemos o Cristo Sofredor É aqui Que nós Estamos Vendo O Cristo Sofredor Nos irmãos Que sofrem Que sofrem Mais Então Sejamos Esta Palavra De consolo Sejamos Como Sirineu Que ajudou Jesus A carregar A sua Cruz Sejamos Como Nicodemos Que vai Em busca De uma Palavra E encontrando Esta Palavra Proclama Também A sua Fé Anuncia A sua Fé Tenhamos Esta Coragem É assim Que nós Vamos Sair Desse Tempo Precisamos Cantar Mais O Salmo Que nós Cantamos Nesta Eucaristia Nesta Missa Precisamos Repetir E ler Mais Este Salmo Encontrando Força Nele Nesta Palavra Como O povo De Deus Já Encontrou Este Tempo É Passageiro Mas A nossa Fé É Permanente Então Sejamos Testemunhas Desta Fé No Tempo Na Realidade No Mundo Em que Vivemos Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Professemos A Nossa Fé Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Seputado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há De Vir A Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Ouvimos Ouvimos Que O Amor Divino É Imenso A Ponto De Enviar Seu Filho Para Que Todo Aquele Que Nele Crer Não Morra Mas Viva Para Sempre Com Esta Certeza Em Nossos Corações Façamos Nossos Pedidos Ao Pai Nossa Resposta Será Derramai Vossa Verdade Em Nossos Corações Senhor Nós Reconhecemos Nossas Infelicidades Senhor Por Isso Suplicamos Vosso Perdão E A Graça Da Conversão Oremos Derramai Vossa Verdade Em Nossos Corações Senhor Vós Que Sois Compassivo Olhai A Tristeza Que Reside Nos Irmãos Irmãs Que Vivem Longe De Vós E Deixai Vos Encontrar Vós Que Sois A Fonte Do Sentido Da Vida Oremos Derramai Vossa Verdade Em Nossos Corações Senhor Nós Vos Proclamamos Como Rico Em Misericórdia Deus E Pai E Intercedemos A Graça De Praticar As Obras Que Vós Nos Preparastes Em Vista De Nossa Santificação Oremos Derramai Vossa Verdade Em Nossos Corações Senhor Rezamos A Vós Deus Perdoador Para Que Neste Tempo Da Quaresma Possamos Celebrar O Sacramento Da Reconciliação Com Uma Profundidade Renovada Para Saborear A Vossa Infinita Misericórdia Oremos Derramai Vossa Verdade Em Nossos Corações Senhor Nossos Pedidos Estão Diante De Vós Deus Rico Em Misericórdia Para Que Vossa Bondade Considere Nossas Necessidades E Nos Conceda O Que Precisamos E Aquilo Que Não Usamos Perdi Por Cristo Nosso Senhor Amém Ser Bendito Senhor Para Sempre Pelos Frutos Das Nossas Jornadas Repartidos Na Mesa Do Reino Anunciam A Paz Almejada Senhor Da Vida Tu És A Nossa Salvação Ao Prepararmos A Tua Mesa Em Ti Buscamos Ressurreição Ser Bendito Senhor Para Sempre Pelos Mares Os Rios E As Fontes Os Recordam A Tua Justiça Que Nos Leva Ao Novo Horizonte Senhor Da Vida Tu És A Nossa Salvação Ao Prepararmos A Tua Mesa E Te Buscamos Ressurreição Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Ó Deus Concedei Nos Venerar Com Fé E Oferecer Pela Redenção Do Mundo Os Dons Que Nos Salvam E Que Os Apresentamos Com Alegria Por Cristo Nosso Senhor Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É O Nosso Dever E A Nossa Salvação Na Verdade É Justo Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Vós Concedeis Aos Cristãos Esperar Com Alegria Cada Ano A Festa Da Páscoa De Coração Purificado Entregues A Oração E A Prática Do Amor Fraterno Preparamos Nos Para Celebrar Os Mistérios Pascais Que Nos Deram Vida Nova E Nos Tornaram Filhos E Filhas Vossos Por Essa Razão Agora E Sempre Nós Nos Unimos A Os Anjos E A Todos Os Santos Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Universo O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Rosana Nas Alturas Rosana 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 Nas Alturas Rosana 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 das alturas, Rosana, Rosana das alturas, Rosana. Rosana das alturas, Rosana das alturas, Rosana. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos, porque nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo de Vair e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, familiares, parentes, amigos, conhecidos, benfeitores, das intenções pelos falecidos presentes novas em nossos corações e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o Seu Esposo, São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo o serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Senhor, rezemos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O Senhor reino, o poder. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo, salve o Pai e o Espírito Santo, o pílio de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, cordeiro de Deus que tiras Felizes os convidados a participarem do Banquete do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou divino de que três e melhorar, mas eu sei o que é o Senhor. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a Tua vida em comunhão com Teu Senhor. Reconstrói a Tua vida em comunhão com Teu irmão. Onde está o Teu irmão, eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os mares. Hoje é a Tua vida em comunhão com Teu irmão, que todos tenham vida plenamente. Hoje é a Tua vida em comunhão com Teu irmão, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. O que a lei tem que viver em comunhão com Teu irmão, que todos tenham vida plenamente. Eu vou estar passando a Tua vida plenamente. Eu vou estar passando a Tua vida plenamente. Eu vou estar passando a Tua vida plenamente. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltados à imagem de Nossa Senhora Conceição Aparecida, peçamos a intercessão dela por todos nós que necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, recolhemos as contribuições de vocês. Ajudem-nos para manter nossas atividades sempre em bom estado para o bem de todos. Cantemos. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço. O sol que ilumina as nevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão e a noite que nos dá repouso. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. Irmãos e irmãs, sentados, por favor. É nas caixas de saídas. Nós temos a programação da Semana Santa de 2021. Então, levem para casa, para que vocês possam acompanhar todas as nossas atividades. Eu gostaria que todas as pessoas que tivessem celulares, que baixassem, caso não tenham, o aplicativo Facebook. Por quê? Nós precisamos sempre estar atentos às mudanças que podem acontecer em relação às nossas igrejas, de modo especial aqui na Catedral. Então, se você tem Facebook, acesse Paróquia Santo Antônio Catedral. E lá estará sempre as informações exatas para os diversos momentos. Dom Devaí tocou de maneira muito sábio e profunda a situação que estamos vivendo. E nós precisamos saber conviver com ela. Então, a partir de terça-feira, no nosso caso, nós vamos fazer da seguinte maneira. De terça a sábado, a nossa Catedral estará aberta das sete e meia da manhã até às onze horas para a recepção da Eucaristia e também as confissões. Missa às doze horas, como de costume, porém, sem a presença dos fiéis. Nós dizemos Missa online. Sábado à tarde já é o preceito dominical. Nossa Catedral estará aberta das dezesseis horas até às dezoito horas para a distribuição da comunhão e também para atendimentos às confissões. Prestem atenção porque vai mudar a situação de vocês que participam regularmente da Missa das dez e meia aqui na Catedral. Domingo, a Catedral já estará aberta sete horas da manhã até às dez horas com distribuição da comunhão. depois nós precisamos fechá-la para ter a Missa das dez e meia com a presença de Dom Devair sem a participação dos fiéis. Por isso que eu peço que vocês acessem o Facebook Paróquia Santo Antônio Catedral. aliás nós fazemos programações mas diante das intervenções a nossa Semana Santa já no início está prejudicada. Domingo de Ramos é dia vinte e oito de março estaremos ainda no tempo das restrições. então a nossa Missa será com a presença do Bispo dos Padres e equipe de celebração os fiéis não vão poder estar mas venham nos horários que a nossa Catedral estará aberta. Aliás Dom Devair o Senhor não estava aqui mas desde março do ano passado a Catedral nunca fechou as portas sempre estava aberta para pequenas celebrações com distribuição da comunhão com atendimento sacerdotal dos padres é uma igreja de referência para a cidade e mesmo com as restrições o Senhor sabe que nós estaremos com as portas abertas não abandonando o povo santo de Deus que merece se alimentar da palavra e da santa comunhão. também a nossa promoção do pastel bolo e doces vai ser adiada para o dia 10 de abril vocês podem adquirir aqui no balcão de atendimento as adesões antecipadamente de pé parabéns pode ficar um pouquinho mais sentado só para me falar mais uma coisinha fala mais juro que eu não vou demorar por favor é que olhando daqui para lá a gente tem três visões diferentes povo aqui na catedral rezando um grupo de jovens que estava ali na praça fazendo uma filmagem certamente para o tiktok alguma coisa do gênero por aí como a gente tem e lá no fundo o povo da manifestação né são as realidades que o mundo nos apresenta são as coisas que o mundo nos apresenta nessa realidade nós precisamos testemunhar a nossa fé nós não estamos contra é se nós temos que é que não podemos abrir não vamos se nós não podemos celebrar presencialmente não vamos celebrar mas como o padre ronaldo lembrou muito bem nós estamos abertos a igreja está aberta para distribuir o alimento essencial para a vida que cura cura também né que é a eucaristia e a palavra de Deus então isso nós vamos continuar também com o atendimento das confissões né ah mas não é perigoso não não é perigoso não uma pessoa de cada vez o padre atende eu estou atendendo todos os sábados aqui na catedral e vou continuar atendendo né porque nós precisamos das igrejas abertas nós precisamos da eucaristia nós precisamos da palavra de Deus isso nós não podemos abrir mão isso nós não podemos mudar a forma de fazer as coisas né não é nenhuma é rebelia rebeldia nada disso mas nós estamos inseridos neste mundo uns rezam os outros dançam os outros estão lá fora protestando nós continuamos fazendo as nossas atividades essa semana tem uma série de celebrações programadas das minhas visitas a todas as paróquias da da diocese as visitas vão continuar sem a presença do povo então eu vou celebrar as missas nessas paróquias isso não é uma rebeldia mas isso é o que nós precisamos fazer nós os padres o bispo precisam estar junto do seu povo nesse momento de dificuldade né e nós como povo de Deus precisamos testemunhar a nossa fé de uma maneira muito concreta muito real nós precisamos da eucaristia nós precisamos da palavra de Deus e o povo não vai ficar sem a eucaristia e nem sem a palavra de Deus o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada sempre virgem Maria de São José seu esposo de Santo Antônio abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém e de em paz o senhor vos acompanha graças a Deus O Santos ou nada mais queremos ser O Santos ou nada O Santos ou nada mais o Santos ou nada mais queremos ser O Santos ou nada O Santos ou nada o Santos o Santos ou nada o Santos ou nada o Santos Serei acima de tudo Vivendo a dor e o sofrer Os santos ao nada Os santos ao nada Mas seremos ser Os santos ao nada Os santos ao nada